Bom galera, vou mostrar para vocês as alterações que eu fiz na minha moto Para começar os ares de alumínio, preto Pneu original tela, 2,15m na frente Com 2,5m atrás Sendo que o pneu é 1,30m A melhor alteração que eu fiz nela foi o escape, BRC Pneu de alumínio Com um abafador que pode ser tirado A melhor alteração que eu fiz nela Vamos lá.